Muito boa tarde a todos, meu nome é Alex Raposo, para quem não me conhece, já fiz a primeira aula desse curso REURB, eu estou defensor no Núcleo de Prevenção, Mediação e Regularização Fundiária, especializada de direitos humanos aqui na Defensoria da Capital, do Estado da Bahia, e estou hoje aqui para trazer o módulo 6 do nosso curso REURB, embasado na Lei 13.465 e outras normativas, logicamente. Agora que a gente já aprendeu o que é REURB, suas modalidades, o procedimento, vários tipos de instrumentos que podem ser utilizados na REURB, hoje a gente vai tratar, como já disse, do módulo 6, e aí a gente vai trazer REURB em área da União, vai trazer também a atuação da Defensoria, abordando vários pontos relativos à atuação da Defensoria Pública. Para iniciar, deixa eu aqui apresentar, eu estou liberado para apresentar, não é, Ed, já? Acho que sim. Está sim, já liberei. Beleza. Deixa eu só procurar. Obrigada. Está aparecendo aí para todo mundo. Ed, me dê uma devolutiva aí, o som, a imagem, tudo tranquilo, né? Está tudo tranquilo. Então vamos lá. Pode seguir. Massa, Ed. Como eu estava falando, hoje a gente traz o módulo 6 do nosso curso REURB, basado na 13.465, que é a lei de regularização fundiária e também traz outros assuntos nessa lei. Mas a grande mote dessa lei é a tentativa de regularização desses diversos núcleos informais, né? Trazendo uma certa flexibilização em relação às outras legislações que já tratavam da regularização fundiária, como foi dito lá na nossa primeira aula, no dia 2 de agosto, né? Em relação à regularização fundiária, sempre existiram normativas. A gente sabe que, depois desses nossos cinco módulos, que a regularização fundiária vem para resolver problemas jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais, no sentido de trazer aquele núcleo urbano informal à formalidade dentro da cidade e também a dar atitulação aos seus ocupantes. A gente também já aprendeu que existem duas modalidades de regularização fundiária, de REURB, que é a REURB de interesse social e a REURB de interesse específico. E quais os instrumentos podem ser utilizados para a efetivação verdadeiramente da REURB. A última aula, salvo engano, foi feita com o registrador que está participando aqui do curso, juntamente com Bethânia, que é defensora lá do núcleo, e com a advogada Carla. O registrador, o registrador, ele trouxe os pontos práticos relativos a registro de imóveis e também o procedimento, porque depois de instalar a REURB e seguindo todo aquele procedimento e com a certidão de regularização fundiária, o registrador tem um ponto muito importante para a efetivação dessa regularização fundiária. vamos lá, tratar de REURB em áreas da União. Inicialmente, a gente tem que entender o porquê que a União tem imóvel. Então, a gente tem que voltar, falar um pouco do descobrimento do Brasil. E quando os portugueses chegaram aqui, logo sentiram a necessidade de preservar esse imóvel. E aí instituíram as Seis Marias, aquilo tudo que a gente já falou lá no módulo 1. E era uma concessão de domínio condicionada ao uso produtivo dessa terra. Então, se fosse destinada a pedaços de terras para determinadas pessoas, elas teriam que ocupar e também torná-la produtiva. Logo após uns 250 anos, 300 anos, veio a Lei de Terras. E aí ela pôs fim e mudou integralmente o sistema de apropriação de terras no Brasil. De forma que foram reconhecidas e legitimadas todas aquelas terras que eram dadas por Seis Marias. E também as ocupações e posses que pudessem ser devidamente comprovadas. Então, as ocupações e posses que pudessem ser devidamente comprovadas em 1850 na edição da Lei de Terra, foi verdadeiramente reconhecida e legitimada. Todas as outras terras que não foram passíveis ou possíveis de serem reconhecidas as posses e as ocupações, foram tidas como terras devolutas. E é daí que nascem as terras devolutas. A gente pode falar também que a propriedade no Brasil surge de um marco jurídico extremamente excludente, na medida em que o regime das Seis Marias exclui tantos povos que já eram originários daqui, os índios, e aqueles que foram trazidos para trabalhar aqui, as pessoas escravizadas. Mas, de outra forma, o próprio Estatuto da Terra, quando veio mudar todo esse sistema de ocupação e de propriedade das terras no território brasileiro, ela instituiu acesso à propriedade mediante a compra e venda, continuando com aquele procedimento de se tornar a aquisição da terra. Então, a forma de aquisição da terra é excludente para determinados povos. Vamos lá. Então, aqui eu digo, é o histórico da propriedade, foi o que a gente falou, o território era da propriedade da coroa portuguesa. A propriedade no território brasileiro, inicialmente, a propriedade imóvel, ela tinha o intuito de preservação e ocupação do território brasileiro. Deixa eu chegar um pouco isso para cá, para a gente... Vamos lá. Falei das Seis Marias, falei também da lei de terras e, como eu disse, a ocupação do território brasileiro se deu a partir da lógica da Associação da Ocupação Terra-Moradia ao Dinheiro, sempre excluindo os povos que são originários ou que foram trazidos para o trabalho escravo. E aí tem a grande pergunta, por que a União tem um patrimônio imobiliário? Por que a União detém imóveis em seu espectro patrimonial? A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, traz lá o porquê que a União precisa de determinados imóveis ou por que que ela tem. Então, ela tem para fins de defesa da soberania nacional, para conservação do meio ambiente. A União também tem imóveis para a proteção dos povos indígenas, habitantes e proprietários originários do território brasileiro, aquilo que a gente falou. E também para o controle sobre a exploração dos recursos naturais e garantias da propriedade sobre os imóveis adquiridos pela União. Então, a própria Constituição vem dizendo, a Constituição de 1988, vem dizendo por que que a União ainda detém diversos imóveis no seu espectro patrimonial. Voltando, sabendo que a origem do território brasileiro se deu verdadeiramente da destinação de terras públicas aos particulares. E muitas delas ainda continuam em poder do espectro patrimonial do ente público, que é a União. Pronto. Para a gente adentrar na REURB em Terras da União, é interessante a gente fazer essa diferenciação, essa qualificação de bens públicos, de bens públicos, a divisão que é feita no Código Civil. Então, a gente tem bens públicos de uso comum, que são destinados ao uso coletivo, e a gente tem as praças, a gente tem as praias, a gente tem todos esses bens, e as características dele é que esses bens, eles são inalienáveis, imprescritíveis, eles são também impenhoráveis e não podem ser onerados. Então, esse bem é para a utilização coletiva e tem todos esses regramentos, no sentido de que eles permaneçam e possam ser utilizados pela coletividade. A gente tem também os bens de uso especial, que são aqueles bens que são verdadeiramente destinados a um fim público, a utilização específica. E, como exemplo, a gente tem os prédios das escolas, das universidades, a gente tem também os prédios dos ministérios, todos aqueles imóveis que estão destinados a um serviço público, a um fim público específico. Da mesma forma que os bens de uso comum, eles também são submetidos ao regime de direito público e, portanto, são bens inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e insuscetíveis de serem onerados. E, por último, a gente tem os bens dominicais, que são os bens que pertencem ao poder público, mas não possuem uma destinação pública específica. Esses bens dominicais têm, historicamente, uma função patrimonial financeira, porque eles podem ser vendidos, alugados, cedidos, de forma onerosa. E, dentro dessa modalidade, desse tipo de bem público, a gente tem os terrenos de marinha. Os terrenos de marinha estão classificados como bens públicos dominicais. Logo abaixo, a gente vai entender por que trazer essa classificação de bens públicos comuns, tão corriqueira que todos os operadores de direito sabem aprender lá desde o início, acho que direito civil 1 ou direito civil 2, dentro da faculdade, não me recordo muito bem, mas essa classificação de bens públicos é bem comum, está bem sedimentada na cabeça de todo mundo. Eu trago ela justamente para mostrar que os terrenos de marinha, que é um bem público comunhão, ele está classificado como bens dominicais e aí, portanto, dentro do comércio. Vamos lá. E aí, é necessário também a gente dizer o que são os terrenos de marinha. Então, o terreno de marinha é a faixa de terra de 33 metros contadas do oceano em direção ao continente, ou então, que são quem tem a função de ilhas e de lagos e lagos que sofrem influência da maré. Então, a faixa de terra de 33 metros contadas do oceano em direção ao continente é tida como terreno de marinha. Os terrenos de marinha são imóveis que são quem tem a função de indicar quais são esses terrenos de marinha ou quais são, é a própria Secretaria do Patrimônio da União, que é a SPU. Então, a partir de um procedimento que a gente vai ver logo abaixo, esses terrenos de marinha são colocados, são ditos quais são eles através da SPU. A gente destacou, dentre todos os bens da União, bens imóveis, inclusive, da União Terno de Marinha, porque o Brasil, como todos nós sabemos, ele possui uma faixa costeira imensa. E dentro dessa faixa costeira imensa, muitos desses imóveis já estão ocupados por particulares, muitos outros não, muitos são conhecidos, muitos outros não. Muitos já têm lá o registro imobiliário patrimonial, a própria União sabe se é terreno de marinha ou não, mas muitos outros a União ainda não tem conhecimento se está em mãos de particular ou em mãos de um ente público. Identificando os bens da União, como eu falei, o órgão responsável para promover as ações necessárias para identificar, como eu disse, demarcar, discriminar, cadastrar, registrar e fiscalizar os bens de imóveis, os bens imóveis de domínio da União, é a SPU, Secretaria do Patrimônio da União. A gente está trazendo aqui a introdução acerca dos bens imóveis da União, no sentido de mostrar logo mais quais são, verdadeiramente, os bens que são passíveis de reúrbe e a forma que vai ser possível de estabelecer ou instaurar uma reúrbe sob determinado bem. Tinha alguém? Tinha alguém? Desculpa, gente, que eu vi alguém riscando aqui a tela. Eu achei estranho, por isso que eu parei. Vamos lá. Então, a gente tem que a SPU, ela é o órgão responsável para indicar quais são esses terrenos de marinha. Logo mais, a gente vai ver que é possível perfeitamente a reúrbe em imóvel da União e o imóvel da União é conhecido como terrenos de marinha. A União, como eu falei lá em cima, que a gente ia ver quais as formas em que a União conhece ou diz quais são esses bens imóveis, esses terrenos de marinha. Então, através desses dois procedimentos, através da demarcação e através da discriminação. Isso, todos os dois feitos, é através da Secretaria do Patrimônio da União. Então, a demarcação acontece quando já se conhece os limites de determinado bem imóvel e ela vem só para reavivar os limites que, de alguma forma, foram apagados. Esse procedimento é o mais utilizado na SPU e, como eu disse, ele é aplicado, por exemplo, nos casos de terrenos de marinha, no sentido de identificar quais são esses imóveis dos terrenos de marinha. A discriminação, por sua vez, diferentemente da demarcação, ela é utilizada para separar as terras públicas das particulares. E aí, verifica-se qual a legislação dos títulos particulares. O procedimento é utilizado apenas nos casos em que os títulos privados se sobrepõem ao domínio da União, em que a gente verifica que, verdadeiramente, determinadas pessoas já têm ali um direito real, já é proprietária do imóvel, não tendo como a União preservar aquele imóvel no seu espectro patrimonial. Então, aí ocorre a separação do que é bem público e do que é bem privado. Bem imóvel, no caso, a gente está tratando aqui. A gente tem que... A discriminatória pode ser de dois tipos, de forma administrativa, procedimento administrativo e através de ação judicial. Então, são esses dois tipos de procedimentos que podem ser utilizados para que os imóveis sejam discriminados. Tenha conhecimento se o imóvel é público ou privado e se ele está no espectro patrimonial do ente público, que a gente está falando aqui, é a União. Então, a gente vai iniciar agora, verdadeiramente, falando de que forma a Reúbe pode acontecer nos bens imóveis da União, se os bens imóveis da União são passíveis de Reúbe. E aí nunca é demais lembrar que Reúbe é o procedimento estabelecido na 13.465 no sentido de trazer regularidade utilizando métodos jurídicos ambientais, sociais e urbanísticos para trazer a regularidade de núcleos urbanos e informais e também dar titulação, afinal, à população desses núcleos urbanos e informais. Para a Reúbe, em área da União, tem que se observar, logicamente, a 13.465, que é a lei que a gente está tratando aqui, o decreto 9.310 de 2018, que é o decreto que regulamenta a lei de Reúbe e, especificamente, quando se trata de bem imóvel da União, observar a portaria 28.26 de 31 de janeiro de 2020, que foi editada pelo Ministério da Economia. Então, a portaria estabelece normas para regularização fundiária em áreas da União. Então, o documento trata de regularização fundiária para fins sociais, ou seja, destinadas a pessoas com renda familiar mensal de até 5 salários mínimos, é quando para aquelas de interesse específico, com renda superior. Essa portaria traz procedimentos detalhados para a sessão gratuita de bens da União para fins de regulação fundiária de interesse social e também para interesse específico, que são aquelas populações, aqueles ocupantes de núcleos urbanos informais que não são qualificados, que não têm a predominância da população dos ocupantes como pessoas de baixa renda. E aí a gente vai ver a possibilidade de, sim, regularizar diversos condomínios de classe mesa, como está aí, aqueles condomínios surduosos que estão na beira do mar, e ali eles estão ocupando verdadeiramente terreno de marinha ou não. Mas aí vai-se, pela primeira vez, se permitir a venda direta a essas pessoas que ocupam determinados imóveis públicos que a gente tem chamado aqui de terrenos de marinha. A portaria 2826 traz essa regulamentação. Existem alguns requisitos que são colocados para a venda direta quando se trata de regularização de reúrbe. Então, aqui, para ser beneficiado pela venda direta estabelecida pela portaria, o cidadão deve comprovar que era ocupante do imóvel situado em terreno da União até 22 de dezembro de 2016. E aqui a gente tem esse marco temporal de 22 de dezembro de 2016, que é o próprio dia da edição da medida provisora 759, que logo após, foi em menos de ano, em 2017, no meio dos meados de 2017, foi convertida na lei de regulação fundiária que a gente tanto fala aqui, que é a 3.465. E aí, o porquê desse marco temporal ser colocado antes da edição da própria lei, porque ela vem de uma conversão de uma medida provisória, que é a 759, a famigerada medida provisória, que tratou de forma ampla de regularização fundiária. Agora, aqui ele estabelece dois tipos possíveis de como se adquirir através da venda direta imóveis da União. Então, se tem lá que é ocupante determinado imóvel da União a determinado tempo e tem uma renda entre 5 e 10 salários mínimos, ela vai ter uma forma lá de poder pagar para adquirir aquele imóvel, ter verdadeiramente a propriedade daquele bem através da venda e da compra direta. Então, tendo uma renda de 5 a 10 salários mínimos, ela vai poder pagar à vista se possuir a renda ou dinheiro para pagar à vista ou dar uma entrada de 5% e parcelar o restante em 240 parcelas, em 240 vezes. se a renda daquela pessoa que está ali ocupando e deseja verdadeiramente fazer a compra direta dentro de uma reúbe em imóvel da União, se sua renda for acima desses 10 salários mínimos, ele vai poder ainda assim também fazer o pagamento de uma vez só ou então dividir, dar uma entrada de 5%, de 10% e dividir em 120 vezes. Então, a entrada já é maior, para quem tem um menor poder aquisitivo, a entrada é menor, é um tempo de parcelamento maior, mas quem já tem um poder aquisitivo maior, a entrada é maior e o tempo de parcelamento é menor. Isso aí vai ser verificado, vai ser efetivado dentro da REUBIER em terrenos e imóveis da União. Já como a gente vê embaixo, a regulação fundial de caráter social destinada a pessoas de baixa renda, ela vai poder ser feita através de vários outros instrumentos e a gente tem a concessão de uso especial para fins de moradia, a famosa CUIM, a gente tem a autorização para uso de comércio quando o imóvel não for logicamente destinado para moradia, mas está dentro daquele núcleo urbano informal consolidado, porque a gente sabe que em núcleos urbanos informais consolidados, os bairros gigantescos, até cidades, existem imóveis tanto residenciais como imóveis comerciais, porque as pessoas logicamente fazem com que a economia seja dinâmica dentro daqueles núcleos, desses núcleos, por assim dizer. Também tem a autorização de transferência, com um instrumento que pode ser utilizado na REUBI-S, dentro, quando se fala de REUBI em imóveis da União, assim como a sessão. Então, existem vários instrumentos que podem ser utilizados na regularização, na REUBI-S, em imóveis da União. Quando se fala em REUBI-S, é passivo de se fazer a venda direta a essas pessoas, a esses ocupantes, e a venda direta vai ser possível justamente porque essas pessoas possuem um poder aquisitivo mais alto do que aquelas que são destinatárias da modalidade S. Então, esse, nunca de mais frisar que esse é uma das novidades, a possibilidade de se fazer a venda direta de determinados imóveis a particulares que ocupam imóveis que são passíveis de REUBI, imóveis da União que são passíveis de REUBI. Vamos lá. A gente está falando aqui de regularização urbana, na verdade, REUBI, em imóveis da União. E a 3.000, a Lei 3.465, vai regular no mitado através de uma portaria, de um ato normativo, e esse ato normativo é a portaria que a gente está tratando aqui, a 28.26. E os artigos dizem assim, os procedimentos para a REUBI promovida em áreas de domínio da União serão regulamentados em ato específico da SPU, sem prejuízo de eventual ação de procedimentos e instrumentos previstos para a REUBI. Então, a portaria não impede, logicamente, que se utilizem os instrumentos que são postos na lei de regularização fundiária. A portaria vem mais para dar a verdadeira especificidade dos bens públicos, bens imóveis públicos da União, mas ela, claro que ela se embasa verdadeiramente na legislação, na lei que trata de forma ampla da regularização da REUBI. Tanto da REUBI-S como da REUBI-E. Só fazendo um parênteses, quem assistiu a nossa primeira aula, a gente falou lá de modalidade de REUBI, e eu creio que tanto Carla quanto Bethany Everson trouxeram também alguns exemplos em relação às modalidades. Então, só para reavivar nossa mente, a gente tem que... A legislação só traz, a Lei nº 13.465, só traz dois tipos de REUBI, que é a REUBI de interesse social e a REUBI de interesse específico. A doutrina vem falando muito em REUBI-E, mas verdadeiramente não se trata de uma modalidade de REUBI, mas sim de um procedimento capaz ou tendente a regularizar determinados núcleos urbanos consolidados que já existiam antes da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que é a 6766 de 79. Então, ficar com isso na mente sempre que existem verdadeiramente dois tipos de modalidade de REUBI, sendo a S e a E, e que é a iluminada, se trata de um procedimento que facilita ainda mais a possibilidade de regularização desses núcleos urbanos informais que já existem há muito tempo consolidados em várias cidades que a gente conhece. O artigo 89 da legislação da Lei 13.465 também traz lá a necessidade de procedimentos para transferência gratuita de direito real de uso ou de domínio pleno dos imóveis da União, inclusive aqueles relacionados à forma de comprovação de requisitos pelos beneficiários. e ele diz que esses procedimentos serão regulamentados em ato específico da Secretaria do Patrimônio da União. E esse ato específico é essa própria portaria que a gente está tratando aqui, a 2826. Lá na 2826... Vem dizendo que serão objeto da REUBI os imóveis da União localizados em núcleos urbanos informais nos termos da 13.465. E aí a gente lá, na própria legislação, vem lá dizendo o que é núcleo urbano, o que é núcleo urbano informal, o que é núcleo urbano informal consolidado. Então, todos esses conceitos e essa forma de saber quais são esses núcleos urbanos informais consolidados que vão ser passíveis de REUBI vão ser também utilizados para verdadeiramente indicar quais são os núcleos urbanos informais, quais são os bens imóveis da União que foram instituídos núcleos urbanos informais que vão poder ser passíveis de REUBI. E aí a gente tem que considerar-se esses bens imóveis cadastrados na SBU, o imóvel que é registrado no sistema da SBU com o RIP, que é essa sigla que significa o Registro Imobiliário Patrimonial. Então, a SBU tem conhecimento de quais são os bens imóveis do espectro patrimonial da União através de um registro que é o Registro Imobiliário Patrimonial. E também os outros bens imóveis da União que vão poder ser passíveis de REUBI se lá estiverem instituídos determinados núcleos urbanos informais são os bens que foram provenientes de entidades federais extintas ou bens que a gestão tenha sido transferida para a SBU. Então, esses três tipos de bens, os que são registrados lá na SBU como o bem da própria União, os bens provenientes de entidades federais extintas e aqueles cuja gestão também tenha sido transferida para a SBU, vão ser passíveis de REUBI quando existirem núcleos urbanos informais consolidados lá naqueles bens. Como eu falei, trazendo também uma outra informação que é importantíssima, a Lei nº 13.465 só vai poder ser utilizada para regularizar determinados imóveis para situações, como o próprio nome já fala, de núcleos urbanos informais consolidados. Aquele empreendedor, loteador que deseja hoje fazer empreendimento, ele não vai poder utilizar 13.465 para regularizar determinada área, porque ele tem que utilizar a Lei 4591 que trata das incorporações imobiliárias e também a 6766 que trata de parcelamento do solo humano, porque aquelas regras ali são tidas para implementar no sentido de se observar para o futuro, fazer com que determinado empreendedor cumpra regras no sentido de trazer regularidade àquele empreendimento, àquele loteamento. Depois que se encontra determinado imóvel, determinado núcleo urbano informal e que já é uma consolidação, que não é passiva de reversão, não tem como você não flexibilizar determinadas normas para que haja uma regularização daquele núcleo. E é por isso que a 13.465, a Lei de Raul, traz esse espectro de flexibilização de várias normas para poder trazer regularização a determinado núcleo. Então, aqui a gente tem os tipos de imóveis da União em que podem ter núcleos urbanos informais e divide a lei, os imóveis da União, em quatro grupos. E ela traz lá o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. A diferença é que no grupo 1, os imóveis são individuais e cadastrados e com matrículas individualizadas. Então, ela tem lá o registro imobiliário, os imóveis do grupo 1, eles são individuais, tem o registro de imóvel patrimonial, RIP, e também ele tem uma matrícula no cartel de registro de imóveis. Então, ele está plenamente identificado o bem da União pertencente ao grupo 1. Já no grupo 2, o imóvel tem lá o registro imobiliário patrimonial, o RIP, mas ele não tem uma matrícula no cartório de registro de imóveis. Então, se a gente, como particular, procurar saber no cartório de registro de imóveis, solicitando a certidão de TRTU, a titularidade daquele imóvel, a gente não vai conseguir, porque o registrador não vai ter essa informação. Mas é sempre salutar e até a SPU, no sentido de fazer essa pergunta através do site, que hoje está tudo mais digital, e a SPU já traz essa possibilidade, até um tempo, de perguntar se esse determinado bem imóvel está no aspecto patrimonial da União. Já no grupo 3, a gente trata de áreas cadastradas na União, e não imóveis individuais. Então, são áreas cadastradas e sem matrículas correspondentes. E os parcelamentos e abertura de matrículas encontram-se pendentes. Então, são áreas em que são cadastradas na SPU, mas não possuem matrícula. E o grupo 4 trata de imóveis não cadastrados pela SPU. Mas aí vai ter que existir uma verdadeira pesquisa para verificar se determinado bem imóvel pertence verdadeiramente ao ente público. E aí eu lembro do que a gente pontuou também na aula 1, do módulo 1, que não basta que o ente público diga que é o titular de determinado bem imóvel, ele tem que provar verdadeiramente que tem a titularidade desse imóvel. A alegação de que ele é o proprietário não é suficiente para que o imóvel entre no seu espectro patrimonial. Uma das formas de destinação de imóvel público da União dentro de uma regularização de uma reúrb em imóvel da União é a certidão de autorização de transferência para fins de reúrb. Então, os imóveis cadastrados, enquadrados, desculpa, no grupo 1 e 2 do artigo 3º da portaria, que é aquele que a gente trouxe aqui, o artigo 3º traz esses grupos de imóveis, e a gente tem o grupo 1, o grupo 2, que são imóveis cadastrados na União, sendo que o primeiro do grupo 1 não tem matrícula no cartório de registro de imóveis, e o segundo tem, o primeiro tem matrícula e o segundo não tem matrícula, eles vão poder ser passíveis, sem quadrados, eles poderão ser transferidos gratuitamente pela União por meio de CATE Reúrb ESC, Certidão de Autorização de Transferência para Fins de Reúrb. E aí, o interesse de falar em certidão de autorização de transferência é que essa forma de destinação de imóvel vai ser dada aos ocupantes de baixa renda que utilizem esses imóveis para fins de moradia até 22 de dezembro de 2016. E aí a gente tem um marco temporal novamente, que a gente falou acima, que essa data é a data de adição da medida provisória 7519, que posteriormente foi convertida na Lei 13.465, de 2017. Então, determinadas pessoas que ocupem imóveis do Grupo 1 e 2 e esse núcleo urbano informal consolidado esteja passando por uma Reúrb, para eles, em prol deles, desses beneficiários, poderá ser destinada a esse instrumento que a Cátia Reúrb e S no sentido de titular os ocupantes desse núcleo urbano informal. A Reúrb em imóveis da União possui determinadas peculiaridades, mas, quanto aos legitimados, não muda nada. Então, lá no artigo 14 da Lei 13.465, existem os legitimados, que podem ser os próprios ocupantes, e aí tem associações que tratem de regularização envolvendo direito à moradia. A gente vai ter os próprios entes públicos, que é a União, Estado, Municípios, suas autarquias e fundações. A gente tem o Ministério Público e, logicamente, a Defensoria Pública. O requerimento de Reúrb, e não fica também impossibilitado de fazer o requerimento de Reúrb de núcleos urbanos informais consolidados que estejam em imóveis da União. A forma de processamento é sempre perante ao município. O requerimento é feito diretamente ao município, porque o imóvel vai estar, quando a gente fala de núcleos urbanos informais, a gente fala de uma parcela de terra que está ali dentro do município e que ordena a cidade, o município. Alguém quer falar alguma coisa aí? Acho que não. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi. Acho que é alguém que bateu a mão e abriu o microfone. Não, vamos lá. Eu estou aqui ligado. Qualquer coisa, você abrir o microfone, eu consigo... Tá certo. Pode seguir. Vamos lá. Só me perdi aqui. Vamos lá. A gente está falando das peculiaridades da REURB e imóveis da União. E aí, quanto a essas peculiaridades, a gente tem que... Os legitimados são aqueles mesmos, o artigo 14 da Lei 13.465, que é a Lei de REURB. A forma de processamento é sempre perante o município, como está falando. Por que desse processamento ser perante o município? Porque quem regula a cidade é o próprio município, que sabe das necessidades, é o ente que está ali, por assim dizer, tete a tete com o seu munícipe, com o ocupante. Então, ele tem esse interesse por conta da regularização desses núcleos urbanos informais. Muitas das funções ou do que tem que ser destinado à população para ter a função, para que a cidade tenha a sua verdadeira função social, é de atribuição do município. Então, nada mais justo que esse processamento seja feito perante o município. Os imóveis passíveis de REURB, como a gente falou lá em cima, são aqueles que estão sobre a gestão da SPU e são os provenientes de entidades federais extintas ou que a gestão também sentem a ser transferida. Então, os imóveis que são... que estão cadastrados, como a gente colocou lá em cima, são os que vão ser passíveis de REURB ou aqueles que ainda não estejam cadastrados, mas que possam passar por um procedimento de cadastramento, vão ser passíveis também de REURB. A classificação da REURB em áreas da União quanto à titulação dos ocupantes. A gente sabe que existem modalidades de REURB. Como eu falei há pouco, a gente tem a REURB de interesse social e a REURB de interesse específico. E essa classificação, essas modalidades, ela tem uma importância justamente para saber de quem vai ser a responsabilidade para produzir o PRF, ou então para saber qual vai ser a população que vai ser destinatária de isenção de determinadas taxas e emodumentos. porque se a REURB for S, vai ser uma REURB em que tenha beneficiários pessoas de baixa renda. Dentro do que a gente já aprendeu, essas pessoas não vão ter isenção em relação a determinados emolumentos e taxas. Aqui a gente não está falando de modalidade de REURB. Aqui a gente não está falando de modalidade de REURB S ou de REURB E. Mas a gente está falando aqui de que forma a REURB vai ocorrer. Se ela vai ser direta, se a SPU vai ser responsável pelas ações necessárias de titulação. Quando a gente fala de titulação, qual vai ser o direito real que vai ser destinado àquele ocupante? Então, eu acho que depois de cinco modos vocês já ouviram falar bastante em legitimação fundiária, que é a vedete da REURB, do procedimento de REURB. Então, é sempre bom que a REURB desembolque na titulação através da legitimação fundiária. Então, se a SPU fica responsável pelas ações necessárias da titulação, essa REURB vai ser classificada como direta. Agora, se a SPU delegar um agente intermediário, essas ações de titulação dos ocupantes vai ser classificada como indireta. Esse agente intermediário, quando a gente fala de REURB em áreas da União, vai ser um daqueles legitimados do artigo 14 do parágrafo 1º que a gente trouxe aqui. Fala dos entes públicos, fala do Ministério Público, da Defensoria Pública, até dos próprios ocupantes de determinadas associações, grupos que tratem de temas relativos à moradia, regularização fundiária. O Alé, tem um Renata, a Gabriela, está perguntando sobre a SPU. Ela chegou um pouco depois. Ô, Renata, eu acho que a Renata estava estagiada de lá da... Eu acho não, é ela mesma, estagiária da Vale de Violência Doméstica. A Renata, a SPU é a Secretaria do Patrimônio da União. É o órgão que a gente busca saber, que toma conta, por assim dizer, dos imóveis da União. Então, são fundiárias em áreas da União. Eu trouxe um determinado histórico falando de bens públicos e depois eu vim falando, quando eu cheguei em bens públicos, eu falei de terreno de marinha. Por que eu falei de terreno de marinha? Porque o terreno de marinha é um bem público, é um bem imóvel da União. E por ser um bem imóvel da União, a gente tem que perceber que a nossa costa marítima é bem extensa e também muito ocupada. E a gente sabe que essa ocupação é muitas vezes irregular. Então, esses núcleos urbanos informais consolidados em terrenos de marinha que é imóvel da União podem ser passíveis de reúrbe. E quando a gente fala, voltando, quando a gente fala em reúrbe em áreas da União, a gente tem que falar na Secretaria do Patrimônio da União, que é a SPU. Acho que eu respondi. Vamos dar continuidade. Se não, diga aí, viu, Renata, que é de ajuda da gente aqui. Vamos lá. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Então, eu falei agora um pouco, voltando aqui, trazendo, fazendo discurso do que a gente trouxe há pouco para a Renata entender do que a gente está falando. E a gente tem aqui que nem todos os terrenos de marinha aceitam reúrbe. Então, esses terrenos de marinha que estão dentro da faixa de segurança, dentro da faixa de fronteira, e os locais proibidos de parcelamento do solo, segundo a lei 6766, não vão ser passíveis de reúrbe. Quando a gente fala de local proibido de parcelamento, a lei 6766 traz lá, os terrenos alagadiços, que não possam, que essa situação não possa ser revertida, os terrenos que tenham, tenha sido aterrados com material nocivo e também não tenha como reverter essa situação, terrenos que sejam, que tenham uma declinidade muito alta, e que não seja passível de construção naquele terreno, ou então com condições geológicas que não se aconselham de edificação. Veja que na impossibilidade de se reverter a situação, não vai se poder verdadeiramente fazer uma regularização daqueles espaços. E também tem as áreas de preservação ecológica que impeçam condições sanitárias suportáveis, ou então em áreas de proteção de mananciais ou patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico. Veja que existem áreas a despeito de se permitir a reúbe em imóveis da União, não vai ser possível por conta dessa impossibilidade de reversão dessa situação que impede a regularização, a construção, a urbanização de determinado imóvel, de determinado terreno. Alex? Oi? No caso de ser um imóvel consolidado, como foi passado aqui no curso, que é a questão da regularização... Juliana, desculpa. É porque eu não estou vendo, espera aí que eu vou parar aqui. Só um instante. Vamos lá, é que eu diminui aqui, pode falar. É no caso da Reúbe, que já tem ali um imóvel consolidado, foi passado aqui no curso que, justamente por se tratar de imóveis consolidados que já estão ali presentes e tudo, muitas vezes se flexibiliza as normas impostas. Perfeitamente. Perfeitamente. É Juliana, não é? Isso. A gente vai chegar lá, Juliana. A própria essência da Reúbe, acho que até que falei aqui de forma superficial, hoje, a própria essência da lei 13.465 é de flexibilizar diversas legislações que existem em torno da regularização fundiária. Lá no primeiro módulo, eu trouxe lá o histórico da evolução das normativas referentes à regularização fundiária. E aí, eu me lembro que eu falei que muitas delas tiveram a sua importância no âmbito da regularização fundiária, mas muitas delas falharam. E aí, a gente teve que editar, a gente sabe que o direito é dinâmico, que a gente vai sempre ter que editar determinadas normas para suprir esse dinamismo que a sociedade vive, mas em relação ao fracasso de determinadas normas relativas à regularização fundiária, a gente teve que editar uma nova lei e flexibilizando todos aqueles pontos existentes nas legislações anteriores. E aí, eu trago duas, 4, 5, 9, 1 de... Eu esqueci o ano. E a 67, 66 de 79. Então, todas essas são muito rígidas porque elas são utilizadas para a formação de um loteamento futuro. Então, você não vai poder utilizar ou flexibilizar essas leis. Eu falei que o empreendedor não vai poder utilizar a lei de Raúl no sentido de estabelecer um loteamento, um empreendimento. Agora, naquilo que já está consolidado como núcleo urbano informal consolidado, vai-se utilizar a lei e toda a sua flexibilização que ela traz. Aí, quando você faz a pergunta, aí eu respondo, Juliana, de certa forma, com o que eu já falei, porque a gente não vai colocar a população em determinada insegurança. Isso aqui é a exceção na grande impossibilidade de se fazer com que essas pessoas não fiquem aí que elas vão ser retiradas. Então, a todo tipo, a todo modo, vai ser tentado fazer com que as pessoas continuem no núcleo urbano em forma consolidada para que se utilizem os instrumentos flexibilizadores para fazer a reúbe ali. Mas existem situações que são impossíveis de se implementar a reúbe naquele local. Eu vou te dar um exemplo aqui. Não se trata de reúbe, mas as pessoas foram retiradas ali, justamente porque há uma impossibilidade de construção, de urbanização daquela área. Juliana, você fala de onde? Você é soteropolitana? Não, eu estou em Etabuna. Pronto, então você não vai conhecer, mas de certa forma eu vou falar. Ali no Santo Antônio, isso já tem mais de cinco anos, eu estou no núcleo de... A gente tem uma demanda muito grande ali no Centro Histórico de Salvador e ali no Santo Antônio tem uma população que vivia em uma... Vamos chamar de ribanceira. E a gente conversou bastante sobre a possibilidade de mantê-los ali, mas após vários estudos verificou-se que não há necessidade alguma de fazer uma urbanização ali. Então, de forma bem objetiva, bem superficial, a gente sempre prima no sentido de fazer todas as compensações, sejam elas urbanísticas ou ambientais, no sentido de fazer com que essa população se mantenha naquele local. Mas existem situações, pontos que colocam a impossibilidade disso acontecer. Entendeu, Juliana? Não sei se eu consegui trazer... Consegui, sim. Obrigada, Nessa. Bacana. Deixa eu diminuir aqui, senão fica... Obrigada. A gente já falou acima que a instauração da Reúbe é de competência municipal, né? É uma análise que tem que ser feita pelo município, por todos aqueles pontos que eu falei, né? Quem vai regularizar o andamento municipal, quem está ali mais próximo do município, do ocupante, ao próprio gestor municipal. Então, ele vai verificar se o núcleo verdadeiramente é reversível, né? Se existe lá aquela verdadeira consolidação em que é tratada quando se faz o requerimento da Reúbe, vai verificar se o parcelamento do solo ocorreu ou se ele foi ocupado de forma bem clandestina, no sentido de não se respeitar nenhumas normas e edilícias, ou também se a Reúbe é meramente titulatória. Quando a gente fala de Reúbe meramente titulatória é porque, de alguma forma, o empreendedor, o loteador conseguiu cumprir todos aqueles ditames relativos à implementação de um loteamento, mas, ao final, ao passar verdadeiramente o título de propriedade ou de outro direito real àquela pessoa que adquiriu determinado loja, ficou difícil e passaram-se os anos, aí verifica-se que a Reúbe não vai precisar de muita intervenção a não ser uma titulação para fazer com que a segurança jurídica seja o lençol daquelas pessoas do núcleo urbano informal que já tem, de certa forma, uma estrutura ali. E aí, da mesma forma, quem vai verificar isso se o núcleo tem uma infraestrutura é o município. Por que a gente traz isso? Porque a gente está falando de imóveis da União e de Reúbe e imóveis da União, mas o município tem sempre um protagonismo em regularização fundiária urbana, seja ela de interesse social, seja ela de interesse específico. Então, o processamento de Reúbe em área da União é o da 13.465, respeitando, estamos também da portaria, que vem esminuçando da forma como tem que ser feita. Então, a fixação da modalidade se é Reúbe ou se é Reúbe S, de interesse específico ou de interesse social, vai ser feita pelo município no sentido de indicar a predominância da população que ocupa aquele núcleo. A gente tem que perceber que na portaria 28.26 de 2020, de janeiro de 2020, ela traz dois critérios para indicar se a população é de baixa renda ou não. Se ela tem renda familiar até cinco salários mínimos ou se não é proprietário de outro imóvel urbano rural. Aqui eu coloco que isso não é exigido na Reúbe de outros bens imóveis. Basta lá para a gente indicar qual é a modalidade e verificar se a pessoa verdadeiramente é de baixa renda. E aí, em ato do poder executivo que vai se indicar se a pessoa tem renda de até cinco salários mínimos. O município que é denominado os municípios podem estabelecer como teto para indicação de pessoa de baixa renda até só três salários mínimos. Quem entrepassar isso vai estar fora da regularização de interesse social porque naquele município ele utilizou um teto menor do que a lei coloca. mas o ponto aqui é que a portaria traz uma exigência a mais que não está posta na lei que é a pessoa não ser proprietária de outro bem imóvel ou rural. E se tratando de Reúbe S em áreas da União a gente vai poder usar alguns tipos de instrumentos para destinação aos ocupantes. então a gente vai ter lá a Coen que acho que foi a Betânia que trouxe lá os instrumentos que podem ser utilizados desculpa na na Reúbe e a própria lei diz que não só os instrumentos que estão enumerados na lei vão poder ser utilizados como outros que se adequam perfeitamente a esse tipo de procedimento. A autorização de uso para comércio também vai poder ser utilizado quando logicamente se trata de bem que não é destinado à moradia e sim ao comércio como já falei naquele indeterminado indeterminado não. Nos núcleos urbanos informais consolidados não existem só moradia mas a economia gira ali tem um mercadinho tem um bar a gente sabe muito bem disso que existem diversos pequenos negócios que fazem com que a economia gire dentro de núcleos urbanos informais consolidados não quer demais falar quando a gente está falando de núcleo urbano formal tanto pode ser um bairro como pode ser bairros ou até uma cidade inteira falando de cidade interior a gente sabe que existem cidades que não tem regularização muito pouca regularização fundiária tem também a CDRU que pode ser um título utilizado para a regularização para a reúbe essa em áreas da união a gente tem a sessão tem a doação e tem a certidão de autorização para transferência para fins de reúbe que é a CATE reúbe S que a gente falou há pouco lá cima de imóveis do grupo 1 e 2 que são aqueles imóveis que estão que tem o RIP que estão matriculados o grupo 1 é o que tem o RIP que está matriculado no cartão de registro de imóveis o 2 é o que tem o registro imobiliário patrimonial mas que não está matriculado e se tratando de reúbe S a gente vai poder utilizar a certidão de autorização para transferência para fins de reúbe S em relação a peculiaridade no momento que se vai fazer a busca imobiliária vai se verificar se o imóvel pertence à União e se também foi entrou para o patrimônio da União por conta de extinção de entidades que foram extintas e esses bens foram incorporados e para ocorrer reúbe em imóvel da União o município isso aqui é muito importante ele tem que firmar um acordo de cooperação técnica com a União ou a União tem que doar esse imóvel ao município então para que ocorra a reúbe em bem imóvel da União é necessário que exista um acordo de cooperação técnica ou que esse bem seja doado se não ocorrer esse acordo ou se esse bem não for doado ao município não tem como se titular o beneficiário da réúbe através do instrumento da ré da legitimação fundiária e aí fazendo um breve trazendo uma breve lembrança sobre a legitimação fundiária porque eu falei de força superficial no módulo 1 e eu acho que foi a Betânia que trouxe os instrumentos que vão ser utilizados da mesma forma que a réúbe é colocada em imóveis que não seja da União esse regramento também vai ser posto em imóveis da União quando se utilizar ou se pretender utilizar o instrumento da legitimação fundiária então se não vai se usar logicamente a legitimação fundiária se o núcleo for posterior a dezembro de 2016 e aí não quero de mais lembrar que esse esse marco é por conta da edição da medida provisória 759 que posteriormente foi convertida na lei 13.465 também não vai se usar a legitimação fundiária se o beneficiário não cumprir o requisito de renda ou não ser proprietário de outro imóvel ou de ser proprietário se ele for se ele não cumprir o requisito de renda ele não vai ser beneficiário da legitimação fundiária isso também se o imóvel for comercial e não for impresso o interesse público para a regularização fundiária isso é que a gente está falando de regularização fundiária de interesse social e imóvel da União então se não forem cumpridos todos esses esses pontos aí não há como se utilizar o instrumento da legitimação fundiária em reúrb de imóvel da União e por que a gente frisa nesse instrumento porque ele é o mais potente no sentido de permitir que a titulação vá diretamente ao ocupante que ele produza ou continue produzindo regularidade daquele núcleo urbano que foi regularizado porque se qualquer outro instrumento isso já se verificou em regularização em determinados núcleos urbanos se outros instrumentos foram destinados ao beneficiário a chance é muito grande de se voltar à irregularidade quando esse bem entrar no comércio mas entrar de forma por assim dizer clandestina se ele não possui a titularidade se ele não possui aquele bem como o seu ele vai transmitir fora dos regramentos necessários para a transmissão de determinados imóveis e aí eu traduzo a legitimação fundiária ao final vai sim poder dar o direito real da propriedade para esses beneficiários e aí ele vai poder fazer uma transmissão entre vivos uma compra e venda cumprindo todos os regramentos cartorários no sentido de permitir que a regularidade continue naquele núcleo se outro instrumento for dado como uma legitimação de posse que ele tem que aguardar cinco anos para transformar aquele em propriedade ele pode transferir pela informalidade aquele núcleo e todo o esforço demandado pode ser jogado no chão então por isso a predileção pela legitimação fundiária como instrumento para regularização para utilização dentro de um procedimento de reúrbio e aqui a gente finaliza esse primeiro ponto falando da regularização fundiária da reúrbio em imóveis da da União vou ver se eu deixei alguma coisa para falar nessa essa parte a gente fala de de regulação fundiária em imóveis da União o importante é observar que só para finalizar que o que se vai utilizar para na regularização fundiária em imóveis da União é a portaria 2826 perante a SPU porque ela que vai ditar as normas no sentido de se chegar com a efetividade ao final dessa regularização nunca deixando de lado o protagonismo do município por tudo que eu falei aqui em relação da proximidade do município aos munícipes e à população que ali ocupa determinado núcleo urbano informal vamos passar agora para para o bloco 2 no bloco 2 a gente vai falar da atuação da defensoria em reúrbe e aí a gente vai trazer determinados pontos a serem observados estudos e documentos que devem ser devem acompanhar o requerimento de reúrbe quando é feito pela defensoria pública a legislação que deve subsidiar determinados pedidos em áreas de vulnerabilidade e como deve ser a interlocução entre município e o registrador de imóveis de início a gente tem que só só não que a gente tem que entender que o procedimento de reúrbe ele envolve diversos diversos autores e todos tem que estar em sintonia no sentido de entender o que é esse procedimento e também cooperar com todos aqueles que estão envolvidos então a gente vai ter agentes do município a gente vai ter os legitimados aquele que fez o requerimento a gente vai ter o registrador ainda que não faça um não formalize um termo de cooperação mas aí é necessário que ele entenda que ele tenha conhecimento do que está ocorrendo porque todo aquele procedimento vai desembocar em uma certidão de regularização fundiária que vai ser destinada a ele no sentido de começar a titular todas aquelas pessoas e eu tenho certeza que Ervson trouxe documentos trouxe para vocês documentos mostrando como é uma certidão de regularização fundiária e o trabalho que aquilo vai demandar a um registrador de imóveis então por isso que eu digo que é interessante que ele conheça desde o início aquele procedimento ou que ele faça parte para que ao final se torne mais tranquilo a titulação dos beneficiários de determinado núcleo urbano informal deixa eu passar aqui para a gente apresentar o módulo 2 no módulo não o bloco 2 né se você quiser dar 5 minutos de intervalo aí você pode escolher viu normalmente a gente está fazendo 5 minutos de intervalo está bem baixinho viu Ed mas você está falando deixa eu deixa eu interromper aqui melhorou ainda está baixinho deixa eu ver porque o negócio agora agora se você quiser dar 5 minutinhos de intervalo para ir no banheiro beber uma água a gente normalmente está fazendo isso nas outras aulas então vamos fazer né vamos fazer então 5 minutinhos porque eu ia dizer que por mim está tranquilo mas eu não posso eu não posso não eu só estou dando dando a ideia porque a gente tem feito isso mas aí pode eu achei eu achei bacana porque tem muita gente aqui às vezes a pessoa não quer perder quer sair quer dar mas aí eu vou é interessante vamos dar vamos dar uma pausazinha e a gente volta até o final 5 minutinhos 5 minutinhos são 15h12 então 15h17 a gente retorna bacana pronto pronto vou dar uma pausa aqui na gravação aí dá tempo a gente beber uma água e no sanitário e retorna vamos lá pronto pode dar início vamos lá vamos lá a gente agora vai para o bloco 2 né e vamos falar de atuação prática da defensoria e vamos trazer estudos e documentos que devem acompanhar o requerimento requerimento de instauração da REURB legislação complementar para subsidiar pedidos em áreas de vulnerabilidade e também como eu falei a interlocução com o município e com o registrador de imóveis né a gente sabe que o dever de regularizar nasce claramente do direito a moradia previsto na constituição né no seu artigo 6º e também a regularização fundeira busca concretizar o direito fundamental à moradia né e a gente como defensor como defensoria e todos os servidores estagiários que trabalham na defensoria a gente sabe que há um grande déficit habitacional a gente enxerga isso lá no núcleo fundiário de forma bem latente e que há um tremendo desamparo à população carente né a população de baixa renda e isso faz com que se multipliquem submoradias e ocupações irregulares então em se tratando de regularização fundiária urbana é UBS né de regularização fundiária urbana de interesse social a um cabimento enorme de atuação da defensoria dentro desse âmbito desse espérito sobretudo em razão do público a que essa modalidade de regularização fundiária se destina né e aí a gente sabe que as reivindicações dessas pessoas que não possuem moradias né de moradores de áreas irregulares elas clamam muito por políticas públicas né que põem em prática esse direito de moradia então não só a segurança jurídica de ser titulado de ter o imóvel registrado em seu nome de ter o título a lei de propriedade ou de outro direito real que imprima a segurança jurídica aquela pessoa mas também a todos os outros equipamentos públicos né e que permeiam a vida e a utilização de determinado imóvel a gente tem aí o posto de saúde a escola a própria destinação então a possibilidade de se adquirir um emprego que dê uma dignidade à pessoa então quando se procura essa política pública de moradia tem todo uma órbita em volta dessa moradia que permite ou então que faz com que a vida de determinado beneficiário de Reúbe melhore e aí a Defensoria Pública tem um papel importantíssimo dentro da implementação da Reúbe e de fazer com que a legislação que não é tão nova mas que ela vem se desenrolando de forma a salutar desde da sua edição a Defensoria tem um papel muito importante porque como tem lá na destinação ou então na conceituação tanto na Constituição como na nossa lei complementar 80 e a própria 26 aqui a estadual a Defensoria possui um papel protagonista na concretização do Estado social democrático de direito isso a gente sabe muito bem e isso se faz através da destinação de assistência jurídica integral e gratuita a esse público necessitado a esse público de baixa renda que também é o público que vai ser destinatário beneficiário da modalidade reúbe de interesse social então nesse ponto merece destaque a função da Defensoria Pública na regularização fundiária de imóveis ocupados por população de baixa renda que é de acordo com a legislação aquela população que não excede uma renda de cinco salários mínimos podendo ser indicada uma renda menor por ato do executivo municipal se assim entender dentro da realidade de cada município no sentido de trazer regularização fundiária a Defensoria ela atua de forma extrajudicial trazendo dando orientação à população que é o seu público participando de audiências públicas entrando tendo interlocução com diversas secretarias no sentido de solucionar determinados conflitos mas também não se exime de utilizar os instrumentos judiciais tanto por demandas individuais como por demandas coletivas como promoção de alguns tipos de ação sobretudo a ação civil pública isso a gente enxerga de forma muito precisa na nossa atuação lá no núcleo em que tem a companhia de outros dois colegas Betânia e Pedro Betânia Ferreira e Pedro Fialho então a gente enxerga essa função essa ideia que a Defensoria deve ter essa importância dentro desse não à toa a própria lei 13.465 como já foi falado nos modos anteriores e até mesmo hoje a Defensoria é uma legitimada para requerer a reúrb mas aí em prol dos beneficiários e hipossuficientes então a Defensoria por conta de todos esses pontos que foram colocados aqui e até mesmo por conta da sua essência a Defensoria é uma legitimidade legitimada para requerer desculpa para requerer a instauração de regularização fundiária em prol dos seus beneficiários e hipossuficientes e aí traduz-se para requerer a reúrb S a reúrb de interesse social e aí como deveria dizer aqui na Defensoria da Bahia a gente tem como eu já falei lá na minha apresentação o núcleo de regularização mediação prevenção mediação e regularização fundiária e aí a gente trata dos debates da política fundiária no município de Salvador buscando utilizar todos os instrumentos todos esses instrumentos relativos a trazer regularidade desses núcleos urbanos informais existentes na cidade de Salvador e que não são poucos só para pontuar aqui antes da pandemia ocorrer a gente estava em um grupo juntamente com um registrador de imóvel que não é Ervson mas assim do segundo cartório e o juiz da vara de registros no sentido de indicar um núcleo urbano informal relativamente pequeno para se implementar a reúbe e fazer com que ela fosse eficaz as conversações foram um pouco diminuídas por conta da própria pandemia mas isso não impediu que a defensoria através do núcleo tivesse participação em alguns projetos de regularização fundiária eu posso citar aqui que existe um núcleo aqui dentro de Salvador em que está tendo a regularização fundiária que tem a participação da defensoria ela foi instaurada de ofício pelo município de Salvador mas a defensoria atua no sentido de verificar a legalidade sempre que ocorre a necessidade de fazer um canal entre município e comunidade quando há um determinado conflito estará mesmo dentro da reúbe a defensoria estar sempre presente através do núcleo no sentido de fazer tentar fazer com que o procedimento caminhe para uma certidão de regularização fundiária e finalização com a titulação desses imóveis para esses beneficiários então esses pontos tem que ser ditos justamente porque a gente está falando da atuação da defensoria pública na regularização fundiária na reúbe no procedimento de reúbe e aí a gente tem que pontuar mais uma vez que a defensoria ela é legitimada de acordo com o artigo 14 da lei 13.465 eu vou botar aqui um slide para a gente acompanhar só um instante eu vou botar no no ponto vamos lá vou apresentar aqui pronto vocês estão vendo aí a apresentação alguém pode dizer sim ok deixa eu ver ainda não ainda não não uma pequena barbeiragem normal sim agora sim agora sim vamos lá estudos e documentos que devem são indispensáveis né então na verdade já pulou aqui um bocado de slide então vamos lá quando se faz um requerimento a gente tem que ter a defensoria ou então qualquer outro legitimado ali que vai fazer o requerimento tem que ter o conhecimento de do do núcleo urbano informal do que se passa naquele núcleo né então é a petição ou então o papel que vai ser formalizado esse requerimento tem que indicar verdadeiramente né o endereço né qual é aquele imóvel terreno em que está instituído aquele núcleo urbano informal consolidado procurar ver se existe matrícula ou transcrição de origem e isso é feito através da solicitação para o cartório de registro de imóveis se oficia né o registrador informando que vai se fazer determinado requerimento de reúbe em determinado núcleo urbano informal e aí pergunta-se se há registro daquele núcleo com os perímetros é interessante também que nesse pedido se possível se faça uma planta daquele núcleo e encaminhe juntamente com essa com esse ofício para o registrador a gente sabe que nos nas regionais e em outros em outros lugares onde há defensoria não existe esse apoio de uma de um arquiteto ou então de um engenheiro aqui no núcleo em Salvador a gente tem um apoio justamente para fazer plantas individuais para propor a ação de uso capião mas quando se trata de plantas referentes a núcleos urbanos informais que extrapolam até os os limites de um bairro a gente não tem esse apoio até por falta de de como é que eu posso dizer de estrutura do nosso do nosso do nosso pessoal que nos ajuda com as plantas mas não raro o próprio estado da Bahia o próprio município que possuem essas plantas e aí através de ofício para os órgãos de habitação para a secretaria de habitação dos municípios ou do próprio estado da Bahia se consiga indicar os limites daquele núcleo informando ao registrador para que ele demonstre para que ele responda se aquele núcleo se aquele imóvel em que um núcleo está instalado está registrado em nome de alguém né e aí nesse requerimento é possível que se venha dizendo se já é ou não propriedade de um ente público da união ou do estado eu lembro eu lembro que eu disse há pouco que nem todos os bens públicos bens imóveis nem todos os bens imóveis dos entes públicos estão registrados né e como a gente quando a gente falou lá de reúbe em áreas da união a gente viu que existem bens imóveis que estão registrados administrativamente e também tem matrícula no cartório de imóveis e tem outros que estão registrados que é o do grupo 2 na SPU na Secretaria do Patrimônio da União que gere o patrimônio né e que não tem registro no cartório que não tem registro que não é matriculado no cartório de registro de imóveis então além para além de perguntar ao registrador se o imóvel a quem pertence determinado imóvel de quem é a propriedade determinada imóvel é necessário que se oficite também os entes públicos perguntando se tem se aquele imóvel é onde está instalado aquele núcleo urbano informal consolidado faz parte do seu espectro patrimonial tudo isso no sentido de instruir o requerimento de REUB para facilitar o desenrolar da REUB naquele núcleo urbano informal isso o defensor trazendo o pedido e já antes de fazer o pedido no requerimento ele juntar essa gama de documentos facilita sob maneira o caminhar do procedimento de REUB e aí há também que se verificar se esse núcleo está em área de risco se está em área de preservação permanente ou então em área de mananciais tudo isso para trazer essa informação dentro do requerimento para facilitar como eu disse o andamento é imperativo a gente observar como já foi falado aqui algumas vezes hoje a gente já falou que os núcleos urbanos informais em nossas cidades eles não raram extrapolam bairros eles são grandes existem pequenos núcleos urbanos informais consolidados mas também existem núcleos urbanos informais consolidados que extrapolam até bairros ou são bairros ou ele é um bairro inteiro e aí eu trago o exemplo aqui de um bairro que é um núcleo urbano informal por assim dizer que não tem uma reúba instalada mas ele é objeto de uso campeão coletivo e aí eu vou contar de forma rápida aqui o porquê de trazer esse exemplo porque nesse ponto último a gente pergunta se a gente coloca que é bom a gente verificar se existem unidades já regularizadas no núcleo urbano informal se alguns ocupantes já tem a titularidade de suas unidades naquele núcleo urbano informal porque se já tiver porque dá uma nova titulação a ele já que ele já é proprietário daquele imóvel de uma casa de um note então dentro daquele universo de diversos imóveis devem existir alguns que já tenham a sua titulação e voltando ao exemplo de um bairro aqui de Salvador que é plataforma existe um que foi proposta não pela defensoria mas sim pelo núcleo de prática jurídica da universidade da faculdade de Jorge Amado salvegana isso foi feito em 2004 um processo de 2004 então não existia nem o núcleo fundiário porque o núcleo fundiário ele é de 2011 salvo engano e esse núcleo de prática jurídica propôs a ação na verdade ele repartiu o bairro em três em três blocos e fez três ações de uso campeão idênticas só com partes do bairro diferente o juiz mandou juntar e ele se 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 arrasta por anos e caiu lá no colo da defensoria do núcleo do núcleo fundiário por que eu trago esse exemplo porque é é um pedido de uso campeão coletivo em face daquele estado é um instrumento de regularização fundiária que foi colocado ali que foi pedido e é claro que existem unidades ali em que já já tem a sua regularização já tem a sua titulação plataforma fica na beira do mar é óbvio que existem ali imóveis da União como terreno de marinha as ruas que são abertas ali já existem claro que já é de titularidade muitas devem ser de titularidade do município de salvador porque e deve existir loteamento ali que foi feito de forma regular algumas outras pessoas também já devem ter feito a sua regularização a regularização de seu imóvel através de diversos instrumentos e até mesmo da uso campeão isso eu falo porque independentemente de existir a uso campeão coletiva tramitando em uma vara aqui do nosso judiciário da capital diversos ocupantes de plataforma propuseram ações de uso campeão individual até mesmo lá do núcleo quando a gente não tinha o conhecimento dessa ação coletiva então nunca é demais procurar saber dentro de um procedimento de reúbe se determinadas unidades dentro daquele núcleo urbano informal já possuem se determinadas unidades já possuem a sua regularização muito importante esse ponto dentro de um procedimento de reúbe e aí até utilizando mesmo o baio de plataforma embora não seja não tenha não esteja dentro de um instrumento um procedimento de reúbe aí a gente pergunta que existe infraestrutura básica é óbvio que ali dentro do desculpa ali dentro do bairro de plataforma já existe já existe é um bairro enorme inclusive foi a primeira associação de moradores instituída aqui em Salvador foi lá em plataforma então é óbvio que lá já existe sistema de abastecimento de água potável já tem sistema de tratamento de esgotamento sanitário quem conhece sabe que o bairro é enorme tem tudo isso rede de energia elétrica domiciliar já existem também essas soluções de drenagem mas que muitas pessoas não tem a titulação de seus imóveis e perfeitamente caberia uma reúbe ali naquele naquele bairro e aí para saber de que forma se já existe essa 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 legalidade se o imóvel não for nem tão pequeno mas não tão grande mas que se precisa de uma de uma pesquisa é 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 oficiar determinadas concessionárias de prestadores de serviços públicos para responder esse esse esses questionamentos aí para se colocar juntamente com um requerimento né e o ponto importantíssimo para verificar verificar se a defensoria é é vai poder requerer a reúbe em prol daquela daqueles ocupantes daquele núcleo urbano informal né então é verificar se a renda familiar daquele daqueles ocupantes é não excede cinco salários mínimos é imperioso informar que quando do requerimento não há necessidade da defensoria indicar que já se trata né de de ocupantes de baixa renda na acepção da palavra referente à legislação porque quem vai indicar se ali é um núcleo urbano informal que tem a predominância de pessoas de baixa renda é o município através de um ato próprio dele em que ele diz que a predominância de pessoas naquele núcleo é a população de baixa renda e não a defensoria mas é óbvio que a defensoria ela atende pessoas vulneráveis no sentido de não poder pagar por um advogado mas essa indicação de que o núcleo urbano vai ser passível de reúbe vai ser sempre o município que vai indicar sobretudo porque é assim que a lei diz aqui também outras coisas que tem que ser ditas no requerimento justamente para facilitar o seu desenrolar se a zona exclusiva de unidades comerciais ou industriais no núcleo se já existem ações judiciais averbadas na matrícula de origem daquele imóvel em que o núcleo está está instaurado e também saber se saber informar está faltando um erro aqui quais são os confrontantes do núcleo a ser regularizado então quando se fizer uma planta ou se solicitar esses documentos para os órgãos secretarias do município do estado que por acaso possuam esses documentos eles verdadeiramente vão trazer essas informações dentro do documento que foi solicitado então a gente fala de quais são os instrumentos e os estudos que devem acompanhar o requerimento então a elaboração de estudos técnicos a fim de examinar a possibilidade de eliminação de correção ou de administração dos riscos na parcela de riscos na parcelas com áreas de riscos geotécnicos de inundações ou de outros riscos na forma do artigo 39 da lei de reúrbe e do artigo 36 do decreto que regulamenta a reúrbe e a implantação realizados com condição para aprovação da reúrbe então é interessante solicitar a elaboração desses estudos técnicos no sentido de permitir que haja uma compensação e que aquele pessoal os ocupantes que estejam naquele núcleo urbano e formal possam continuar ali naquele núcleo e esse ponto aí responde muito o que acho que foi Juliana trouxe para a minha pergunta esses núcleos em que é exigido esses estudos é no sentido verdadeiramente de fazer de demonstrar que aquelas pessoas vão poder ficar ali após determinadas compensações sejam realizadas determinadas estruturas sejam feitas ali para permitir que a continuidade da moradia das pessoas estejam ali então é legislação complementar para subsidiar pedidos em áreas de vulnerabilidade então a gente tem que é deve-se fazer em áreas vulneráveis determinados estudos para permitir que essa população fique ali então o código florestal vai ser vai ser utilizado no sentido de verificar as suas normas para permitir que determinada população fique ali assim também como a lei 9.985 vai ser utilizada quando há a existência de unidade de conservação de uso sustentável porque vai ser exigida também a anuência do órgão gestor para a possibilidade de reúbe naquele local então verificando a vulnerabilidade daquela população do núcleo que está instalado em determinado imóvel determinadas legislações tem que ser observadas para verificar se existe a possibilidade de fazer de tudo para que a população que está naquele núcleo urbano informal continue ali depois de todos os instrumentos do procedimento de reúbe seja implementado ali para que eles continuem naquela localidade e aí o artigo 64 do código florestal traz aí na reúbe s dos núcleos urbanos informais que ocupam a PP a regularização fundiária será admitida por meio de aprovação do PRF que é o projeto de regularização fundiária na forma da lei específica da regularização fundiária urbana que é 13.465 aí o PRF é de interesse social na reúbe s deverá incluir o estudo técnico que demonstre a melhoria de condições ambientais em relação à situação anterior com a dação de medidas nele preconizadas então esse estudo tem que demonstrar que existe que existe a possibilidade de realmente se dar continuidade da moradia das pessoas beneficiárias da reúbe num imóvel que apresente vulnerabilidade então o estudo técnico deverá ter caracterização da situação ambiental ser regularizada especificação dos sistemas de saneamento principalmente para preservar também proteger o meio ambiente intervenções proposições de intervenções para controle de riscos geotécnicos e de inundações estudos e planejamento para recuperação da área degradada e das quais não são passíveis de regularização porque não raro algumas não vão ser passíveis de regularização também comprovação de melhoria das condições de sustentabilidade urbana ambiental não é só fazer com que a pessoa fique verdadeiramente ali mas que seja que tenha a possibilidade de urbanizar o local e assim fazer com que o meio ambiente se torne seja implementada a sustentabilidade do ambiente ali onde está instalado o núcleo também tem que também no projeto de regulação fundiária trazer aí depois nesse estudo comprovação de melhoria da habitabilidade dos moradores também e a garantia também do acesso dos públicos a praias e aos corpos d'água porque não é raro essas populações vão estar instaladas em núcleos urbanos e formais perto de praias e de cursos d'águas corpos d'águas já na réu a gente está falando aí da possibilidade de manutenção das populações em núcleos urbanos e formais em áreas de preservação permanentes e outras quando se tratava de população de baixa renda já na réu deixa eu tirar daqui para a gente ver a regulação fundiária será admitida por meio de aprovação do PRF na forma da 13.465 então o diferencial aqui é que como a gente falou no decorrer do nosso curso aqui nos outros módulos na réu quem vai pagar por todos esses estudos pelo projeto de regularização fundiária vai ser o próprio beneficiário requerente e no caso da RERUBS quem vai custear aí vai ser o município e com a faculdade logicamente dos beneficiários poderem fazer esse custeio mas convenhamos que é muito difícil que um beneficiário de baixa renda custeio um projeto de regulação fundiária que deve trazer diversos estudos que não são baratos interlocuções com o município e com o registrador de imóveis acho que eu trouxe já um pouquinho sobre isso a RERUB tem o município como o ator principal mas o oficial do cartelho de imóveis pode ser um facilitador do procedimento sobretudo no que se refere às buscas e emissão de certidão para isso pode ser necessária a realização de termos de cooperação técnica acho que há pouco eu falei da necessidade do acompanhamento do registrador desse procedimento de RERUB do protagonismo do município por conta da proximidade do município com o seu munícipe por conta do gestor da atribuição do gestor gerir o município por assim dizer e aí esses dois atores na RERUB tem que andar de braços dados de mãos dadas para que ao final a RERUB seja verdadeiramente efetivada caso contrário imagine eu acho que Efson deve ter trazido até as experiências dele de RERUB como registrador no interior da Bahia se a gente imaginar como é o corpo como funciona um cartório de registro de imóveis do interior como é a estrutura logicamente o registrador tem que viver daquele serviço que ele presta com os seus funcionários que não é muito grande e se a gente parar para pensar se ele tiver dez funcionários fazendo ali o serviço diário no sentido de trazer renda para fazer tanto o cartório funcionar como ele mesmo sobreviver imagine ele receber uma certidão de regularização fundiária para fazer a titulação dessas pessoas conferir essa documentação se o núcleo tiver para lá de trezentas pessoas sei lá talvez seiscentas ele vai ter que parar para conhecer todo o procedimento parar o seu funcionamento do seu cartório com aquele pessoal que está já destinado para determinado serviço imagine o caos que não seria ou que não possa ser para esse registrador que não acompanhou desde o início desde o início o requerimento da instauração e desenrolar dessa reúbe então é necessário que ainda que ele não ainda que ele não estabeleça ainda que ele não firme um termo de cooperação técnica com o município que o registrador tenha conhecimento mesmo que de mesmo que na informalidade do que está acontecendo em determinado núcleo urbano informal a título de reúbe porque ao final ele vai ter que conhecer também porque vai ter que titular e aí vai se evitar diversos questionamentos recursos em torno dessa etapa então o termo de cooperação técnica que ele é estabelecido entre município e registrador ele tem como objeto o intercâmbio de informações territoriais proporcionando maior eficácia nos procedimentos de regulação fundiária de imóveis contidos nos limites do município dentro do que eu falei da possibilidade da eficácia à regularização fundiária então quais são as atribuições que devem ser colocadas no termo de cooperação técnica que tem município e registrador eles tem que promover o diálogo tem que compartilhar devem compartilhar informações contidas nas matrículas e nos cadastros municipais sendo eles essas informações urbanísticas fiscais multifinalitárias do município ele tem lá o rol na verdade ele tem um cadastro lá e utiliza para diversas finalidades até porque ele gere lá o município e os seus munícipes promover a interlocução técnica do registro de imóveis com os gestores públicos municipais envolvidos na questão fundiária essa é uma das atribuições buscar interlocução institucional com outros agentes envolvidos na questão fundiária no sentido de trazer os órgãos instituições que podem e devem ajudar nesse sentido eu falei porque a despeito de não ter instaurado uma reúbe não ter requerido a instauração desculpa da reúbe em determinado local aqui em Salvador nós fomos instaurados tanto pelo município como pela população beneficiária a participar desse procedimento de reúbe então essa é uma das atribuições partícipes tanto do município como do registrador de imóveis no tema de cooperação técnica chamar todos aqueles que tenham possibilidade de contribuir para a boa finalização do procedimento da reúbe tem que promover a facilitação de acesso e acesso direto do cidadão aos procedimentos de transferência e regulação fundiária a titulação atuar na construção de uma base cadastral precisa para os imóveis situados no município então como eu falei não raro existem imóveis dos entes públicos que não estão registrados no cartório de imóveis a despeito de ser sim de propriedade do município então esse termo de cooperação técnica quando de uma realização de um reúbe em determinado núcleo urbano informal vai ter também essa finalidade e essa atribuição dos partícipes para que se estabeleça uma base cadastral desses imóveis situados no município trazendo a maior segurança jurídica em torno desse patrimônio municipal e também permitir a disponibilização gratuita ao município de ferramentas tecnológicas desenvolvidas pelo registro de imóveis e suas instituições parceiras então no desenvolvimento de suas atribuições dos cartórios de imóveis possuem ferramentas que não raro não estão disponibilizadas a diversos outros municípios pequenos que a gente tem aqui tanto pelo nosso estado da Bahia como pelo Brasil todo nem todos esses cartórios tem uma um corpo técnico nem todos esses municípios desculpa possuem um corpo técnico tecnológico no sentido de fazer se fazer se implementar a raro então essa interlocução entre registrador e município pode permitir esse intercâmbio de de técnicas e de instrumentos para facilitar o desenrolar da REUB e por último a gente tem aqui a reciprocidade que é uma cooperação entre todos os atores envolvidos nesse procedimento de REUB em que não há hierarquia de subordinação entre gestores e os representantes do cartório de registro de imóveis do ofício de imóveis devendo todos se tratar com urbanidade todos tendo respeito mútuo um pelo outro então esses são os pontos relativos à atuação da defensoria e os pontos em que devem ser observados quando se faz um requerimento e de que forma determinar os atores que são importantíssimos dentro desse procedimento da REUB tem que se cortarem então vamos agora para o terceiro bloco em que a gente vai trazer mais uma vez também continuando a atuação da defensoria pública mas também o requerimento e os recursos no caso de indeferimento desse requerimento e como também acionar o judiciário em razão da negativa do município de instalação da REUB deixe-me interromper aqui para trazer o próximo slide para a gente acompanhar para a gente então chegamos no nosso bloco 3 que é dando continuidade a atuação prática da defensoria como construir em Reúbe na verdade como construir Reúbe e requerimentos e recursos e como acionar o judiciário em razão da negativa do município então a gente tem as intimadas do artigo 14 no parágrafo do artigo 14 no inciso 6 a gente tem que a defensoria pública ela vai fazer o requerimento vai ser legitimada para fazer o requerimento de instalação de Reúbe quando existirem beneficiários hipossuficientes até pela própria essência das atribuições da defensoria como foi posto lá quando a gente iniciou o bloco 2 dessa exposição hoje então a defensoria ela é verdadeiramente uma uma legitimada para propor para requerer a instalação de Reúbe mas ainda que não fosse existem diversas diversas normativas que indicam toda essa possibilidade da defensoria estar inserida dentro do dentro do sistema que envolve a normativa de Reúbe e ainda que não tivesse lá a destinação de legitimada para propor entendo que a defensoria tem o seu papel importantíssimo dentro do desenrolar da Reúbe sobretudo na modalidade social porque o seu público está verdadeiramente implicado com a utilização desses núcleos urbanos informais consolidados então não teria cabimento a defensoria não está ali inserida no âmbito de legitimados para o requerimento de instalação de Reúbe então a defensoria poderá apresentar requerimento referente aos núcleos onde os ocupantes são predominantemente de baixa renda nos termos do inciso 7 do artigo 4 da lei complementar 8094 a lei traz a legitimidade da defensoria quando apresenta os ocupantes hipossuficientes mas é dispensável a comprovação de hipossuficiência dos ocupantes por ela assistidos no momento de apresentação do requerimento de instalação da Reúbe perante o município sobretudo pelo aquilo que eu falei quem vai dizer através de ato quem é ou não de baixa renda é o município pois assim a lei diz o município vai indicar se a população que está ali naquele núcleo que vai ser beneficiário pela Reúbe ela verdadeiramente é tida como baixa renda se sua renda não excede 5 salários mínimos então no ato do requerimento não é necessário que a defensoria faça essa indicação normalmente vai se dizer que ali existe população de baixa renda e que se vai solicitar a instalação de uma Reúbe naquele núcleo urbano informal eu vou trazer aqui um modelo como a gente fala de 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 requerimento deixa eu só interromper pausar o compartilhamento tem um um uma solicitação né de instalação de Reúbe um requerimento feito através da da defensoria do Pará né e aqui a gente vê né ele pede né requer regularização fundial de interesse social do núcleo urbano informal denominado campus né de Elísios ele traz né dizendo trata-se de loteamento não regularizado junto à prefeitura né vai dizendo aqui tem conhecimento de que que é de propriedade né de fulano de tal vai só trazendo os fatos em relação a de como aquele núcleo ele surgiu qual a origem da propriedade também que se ouviu falar e diz aqui que há conhecimento que fulano de tal era português e de como ele adquiriu aquilo ali aí traz aqui como começou o núcleo a se a se formar né foi ocupado há mais de 20 anos pelos ocupantes que tem posse mansa pacífica aí é que diz o porquê né vai tá pedindo tá requerendo a instalação da RUV né pra efetivar o direito à segurança e o direito à cidade né e trazer melhorias né pra aquela população que tá inserida ali naquele núcleo urbano informal aí ele traduz aqui do que se trata aquele imóvel no loteamento irregular é diz quais são os os equipamentos que estão ali presentes né tem uma creche só não há saneamento não há transporte público regular e aí ele diz tudo o que precisa pra que pra que aquele núcleo entre na formalidade seja verdadeiramente inserido na cidade né porque a o que se quer é trazer o núcleo a o funcionamento da cidade de forma regular e aí ele traz os fundamentos né o porquê que se tá se pedindo traz lá a lei 13.465 regulamentada pelo decreto 9.310 né e aí diz que tá fazendo o pedido de reúbe demonstra também que foi feito um atendimento com a população né e que a população foi reunião convocada pela liderança da comunidade e aprovaram a o Alex foi esse aqui é Everton boa tarde tudo bem boa tarde eu não tô conseguindo ver o modelo que você tá você tá lendo aí eu acho que não foi compartilhado não rapaz eu vou desde o início né eu não é tá o slide aqui da agora agora tá o slide é mas você tava vendo o slide lá naquele momento isso todo mundo então vamos lá Fih o que vamos lá você consegue ver agora não peraí peraí que ele tava compartilhando é Everton né isso ele tava compartilhando um documento só eu troquei e agora agora foi eu troquei o documento aqui tava falando e achei que tava compartilhando desculpa eu vou trazer então desde o início aqui pra mostrar a estética dele né aqui é um voltar né é um ofício que foi encaminhado pela Defensoria Pública do Pará no sentido de solicitação de instalação de reúbe né e aí aqui traz traz aqui o pedido né de regulação fundiária de interesse social no núcleo urbano informal denominado né comunidade Campos Salles né ele diz aqui traz o histórico como eu falei há pouco né do loteamento de como ele era né aqui ele diz aqui que que há conhecimento de que fulano de tal ele adquiriu o lote e aí depois abandonou ele traz o histórico lá embaixo já pra gente não repetir muito o que a gente falou ele diz que há mais de 20 anos esse núcleo foi ocupado de forma que os seus afuentes fossem de forma mansa e pacífica né a posse desse terreno desse núcleo urbano informal consolidado e aí ele traz o porquê da defensoria solicitar a na reúbe né em face do ou não com base na 3.465 e no decreto 9.310 que regulamenta 3.465 ele diz também que essa que a defensoria afestada na verdade foi chamada pela pela liderança dos moradores no sentido de aprovar a intervenção da defensoria é pra que requeresse a instalação da reúbe perante o município o próprio os próprios defensores que propuseram esse requerimento fizeram esse requerimento já coloca aqui que a legitimação fundiária é o instrumento mais adequado para aplicar para se aplicar né ao caso da comunidade dentro daquilo que eu falei né por ser um um instrumento que permite a perenidade da regularização da formalização daquele núcleo urbano informal e que não faça isso a regularização que foi feita com tanto com tanto esforço ela retroceda no sentido de se permitir que a cumpra e a venda ou que a alienação de determinados imóveis depois de regularizado se faça dentro da ilegalidade ou fora da ilegalidade por assim dizer e aí ele vem aqui discorrendo o que é reúbe o porquê da legitimação fundiária e chega aqui na parte dos pedidos que é interessante né e aí no requerimento se pede o recebimento e processamento administrativo do requerimento dentro de tudo que é falado na 13.465 né como o núcleo está instalado em uma propriedade de parte ele pede a notificação por edital do pessoal e dos confinantes também tudo dentro também do regramento de reúbe posto pela 13.465 aqui ó interessante a edição de ato administrativo declarando a comunidade ocupante do núcleo urbano informal com população de baixa renda né você veja que a defensoria que está fazendo o requerimento mas ela pede aí que o município faça essa 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 caracterização da população como de baixa renda justamente para permitir que a defensoria continue atuando e na modalidade de regularização fundiária de interesse social na reúbe essa então não é a defensoria que tem que dizer porque isso é um ato do executivo municipal porque o artigo 13 inciso 1 da 13.465 assim assim rege né assim normatiza e aí ele diz né que se o município não fizer no prazo de 180 dias que seja verdadeiramente enquadrada a reúbe na modalidade S e que seja reconhecido que os seus beneficiários sejam verdadeiramente de baixa renda então o município ele tem um prazo de 180 dias para dizer se realmente aquele pessoal que está naquele núcleo urbano informal é população de baixa renda e de start classificar a modalidade de reúbe como S se ele não fizer vai se prevalecer o seu silêncio e a forma de como o requerente classificou ou indicou a classificação daquele núcleo agora percebam que isso não impede que o município após esse prazo realize estudos no sentido de fazer aquela pesquisa naquele núcleo e verdadeiramente indicar que a predominância da população beneficiária de reúbe daquele núcleo urbano informal consolidado não seja de pessoas de baixa renda aí dessa forma com estudos a posteriori o município vai poder sim mudar a classificação da modalidade se fizesse estudo agora deixou passar o prazo não fez estudo vai querer mudar não vai ter como fazê-lo e aqui ele indica como a gente já trouxe aqui acho que três vezes a modalidade do instrumento que como preferência para titular as pessoas da comunidade a legitimação fundiária e como a gente está tratando de nesse ofício aqui de reúbe-s dentro da normativa que envolve a reúbe-s a defensoria pede que seja elaborado e custeado o PRF e a implantação de infraestrutura essencial pelo município conforme a legislação então aqueles estudos todos que a gente demonstrou aqui e também a implantação de infraestrutura essencial como saneamento básico destinação de energia elétrica domiciliar e outros tudo vai ser às custas do município informando que a legislação de janeiro a 14.118 trouxe a possibilidade de se de forma voluntária se os beneficiários da reúbe-s quiserem custear todos esses pontos mas a atribuição aí vai ser verdadeiramente inicialmente do município diferentemente de quando se ocorre o requerimento da uso da reúbe em da reúbe em que há predominância de população não classificada como baixa renda todo esse custeio vai ser realizado pela população não classificada como como baixa renda seja estabelecido o projeto de reúbe com o anograma de serviço e implantação de obra de infraestrutura seja assinado o termo de compromisso perante a defensoria pública para cumprimento do cronograma definido para a implementação da reúbe tudo bem documentado seja implementado pelo município de Belém que é o caso que a gente pegou do Pará os equipamentos deixa eu ver o que é mais importante aqui e aqui o grande final do procedimento de reúbe a expedição de CRF em favor de todos os ocupantes eu creio que o Ervson trouxe o modelo com certeza ele trouxe acho que foi a última ou penúltima aula que seja despedida a CRF em favor de todos os ocupantes de imóveis da comunidade requerendo-se ao cartório o respectivo registro sem ônus então se tratando de reúbe a isenção de taxas e emolumentos relativas a regularização fundiária e a titulação de acordo com o artigo 41 seguinte da 13.465 então esse é um exemplo de pedido de requerimento de instalação de reúbe em que pode ser utilizado também pelo particular ou pelas próprias associações mudando só o legitimado requerente então voltemos aqui depois de mostrar esse ofício a nossa apresentação deixa eu interromper senão não vai não vai aparecer o slide vocês estão vendo o slide aí para não acho que sim tem tem em 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 casa defesa caso o município indefira o requerimento apresentado por falta de legitimidade deverá instalar de ofício a reúbe se presente o pressuposto da existência de núcleo urbano informal e aqui a gente verifica que é função do município trazer regularidade ao gestor tem que trazer regularidade ao município e sobretudo naqueles municípios que possuem o plano diretor e lá no estado da cidade a gente vai verificar quais são os municípios que tem obrigatoriedade de possuir um plano diretor e o município não pode se eximir de trazer a urbanização a fazer com que a cidade realmente tenha sua função social e beneficiando a sua população ainda que o município indefira o pedido e diga que falta legitimidade a defensoria para pedir a instauração ela deve fazer de ofício porque é o seu ministério trazer gerenciar a cidade a ausência de dados ou de informações não pode ser fundamento para indefenimento do pedido de instauração de regularização fundiária muito dos dados que a gente precisa para solicitar a instauração de reúrbe em determinado núcleo urbano informal determinadas secretarias dos municípios possuem então a gente solicita que elas tragam para esse procedimento essas informações para que o procedimento possa sim se desenrolar então dizer que a defensoria não colocou aquele documento em que o município tenha sim acesso não é motivo para que se indefira o pedido o que se pode fazer para evitar que esse tipo de indefenimento ocorra é antes de requerer antes de fazer o requerimento então de verdadeiramente pedir para que se instaure a regularização do fundo diário a reúrbe e aqui no caso da defensoria a reúrbe s o que se tem que fazer é oficiar essas secretarias com a senhora de serviços públicos no sentido de fazer essas perguntas até o próprio cartório de registro de imóveis e trazer essas informações juntamente com o requerimento como foi demonstrado acima e aí aqui tem o que a gente já trouxe até no modelo que eu coloquei aqui de requerimento então os pedidos do requerimento vai ser a instauração da própria regularização da própria reúrbe no caso da defensoria reúrbe s aí dizer qual é a modalidade pretendida e pedir para que se classifique a população daquele núcleo urbano informal e essa classificação no caso da defensoria vai ser reúrbe s pela predominância de população de baixa renda naquele núcleo urbano informal caso não seja fixada a modalidade até 180 dias seja expedida a declaração nesse sentido porque aí o município não vai poder dizer que não é salvo se fizer determinados estudos e pesquisas que denunstrem que o pedido de classificação como reúrbe s não está correto pois a predominância não é de pessoas de baixa renda então nessa exceção o município poderá sim se contrapor a essa a essa a essa indicação de modalidade né deve-se pedir também lá naquele naquele oficina tinha mas sim manifestação do município se há para os técnicos municipais dentro da legalidade logicamente né adicionais para a observância do responsável técnico né da pessoa que vai elaborar planta se tem alguma coisa que o município exige que tem esteja dentro da legalidade para que não se impeça para que se não se proporcione uma interrupção ou um conflito durante o procedimento entre os atores envolvidos na no procedimento de reúrbe e também vai se pedir ao final como foi posto lá no no próprio modelo que a gente trouxe a emissão da certidão de regularização fundiária e preferencialmente né pelos motivos que já foram expostos aqui em razão da do poder do instrumento da legitimação fundiária para para titular os ocupantes de de determinado núcleo é deixa me ver aqui a gente pode falar sobre como acionar o judiciário né no caso da negativa né do 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 município instaurar né mas antes disso a gente tem que entender quais são os direitos que resguardam né protocolo da da instalação de reúrbe né então um simples pedido né de protocolo de reúrbe já garante aos ocupantes do núcleo quando este pertencer ao poder público né quando este imóvel né quando for um pedido de reúrbe em um imóvel público né é já garante é que os beneficiários continuem na posse né da área é do eventual até o eventual arquivamento do pedido então a partir do momento em que se faz é um pedido de reúbe é que envolva um núcleo urbano informal localizado em área de propriedade do próprio município já se garante né que até o final do procedimento arquivamento no caso que eles continuem ali que que esses esses beneficiários continuem naquele núcleo né naquele naquele imóvel então isso já traz uma segurança ainda que maquiada para a população que está é em determinado núcleo urbano informal está no no artigo 31 né e aí a gente tem lá instaurada a reú e o município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado então verificou de quem é verdadeiramente a titularidade né o regulamento a manifestação de interesse no sentido por parte de qualquer dos legitimados garantem perante o poder público aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizadas a permanência em suas respectivas unidades imobiliárias preservando-se as situações de fato já existentes até eventual arquivamento definitivo do procedimento percebam que não é dada a destinação de posse não é uma coisa estanque pediu vou ficar aqui a qualquer modo mas não garante que enquanto estiver se discutindo a possibilidade de regularização de um caminhar de um procedimento regular de reúbe que a população destinatária a população beneficiária da serra reúbe continue naquele núcleo urbano informal porque é através do procedimento que vai se verificar se é possível que aquela população fique ali ou não naquele núcleo não é só que se retire ela para se verificar se é possível ou não a destinação na verdade a permanência dessa população naquele núcleo urbano informal como acionar o judiciário em razão da negativa do município a reúbe será instaurada por decisão do município por meio de requerimento por escrito de alguns e de um dos aditimados que trata da lei do artigo 14 que a gente trouxe lá em que a defensoria também é uma aditimada para propor para fazer o requerimento na hipótese de indeferimento do requerimento de instauração da reúbe a decisão do município deverá indicar as medidas a serem adotadas com vistas a reformulação e a reavaliação do requerimento quando for o caso o indeferimento impresso pelo município tem que ser justificado e tem que indicar o porquê que aquele pedido de instauração de reúbe foi indeferido caso contrário vai-se poder buscar guarida no judiciário no sentido de que o município demonstre o que ele encontrou de irregularidade ou a ausência do que ele entende como necessário para instaurar a reúbe e também se mostrando que não não falta nada do que está dentro do regramento legal para o pedido de instauração de reúbe que ele o faça que ele seja instado seja obrigado a implementar a regularização fundiária a reúbe essa regulação fundiária urbana de interesse social e essa atuação da defensoria no sentido de recorrer para que determinada determinado procedimento de reúbe seja instaurado está muito está muito ligada a possibilidade da defensoria se utilizar dos custos vulneráveis se não me engano o Betânia trouxe aqui a atuação da defensoria dentro desse sistema desse procedimento que foi trazido de forma ampla porque já existia em outras legislações transvide a estatuto da criança e do adolescente mas o Código de Processo Civil de 2015 trouxe de forma amplificada a utilização dos custos vulneráveis então o legislador processório determina a intervenção da defensoria pública nos chamados litígios coletivos processórios na defesa de interesses de pessoas em situação de vulnerabilidade nos mesmos moldes da intervenção do Ministério Público do fiscal da ordem jurídica está aqui como da lei mas é da ordem jurídica porém com a atuação voltada à guarda dos interesses e direitos fundamentais daquela população missão constitucional da nossa instituição da defensoria essa figura de processo tem sido chamada na doutrina como custos vulneráveis então a defensoria já atua antes mesmo da REUB com essa possibilidade de implementar de imprimir na verdade a sua visão coletiva sobre determinados conflitos e a própria não possibilidade então ao indeferimento de instauração de REUB por parte do município pode ocasionar situações conflituosas posteriormente porque quando a defensoria solicita a instauração de REUB em determinado núcleo urbano informal consolidado ela busca levar a essência da lei que é a segurança jurídica e a destinação de qualidade para aquela população ali a partir do momento que o município se nega a implementar a REUB ali ele indefere por algum motivo é muito provável que posteriormente um conflito vai ser instalado ali seja se o imóvel em que está instalado o núcleo for particular seja ele público ou particular possa ser que o titular daquele imóvel demande em face daquela população no sentido de retomar após entrar com uma ação processória então isso a instalação de REUB evita aquele conflito que possa ocorrer e a defensoria já demonstra que ela está pedindo no sentido de evitar até a sua atuação lá na frente como custos vulneráveis porque isso faz com que a pacificação social seja implementada dentro daquele núcleo urbano informal e os coletivos processórios e é defendida pela defensoria como a solução jurisdicional prioritária em relação às remoções forçadas desatreladas de políticas de atendimentos habitacionais emergenciais provisórios e definitivos então esses devem ser determinados argumentos que devem ser utilizados no sentido de recorrer quando há um indeferimento de pedido de instauração de REUB em núcleo urbano informal consolidado onde há predominância de população de baixa renda então aqui a gente traz que antes de determinar remoção de pessoas e submetê-las à violência estatal deve o juiz em colaboração com as partes com especial destaque para a ADP no caso a ADP aqui exaurir as possibilidades de aplicação de instrumentos urbanísticos para a regularização fundiária urbana do núcleo urbano informal então mesmo quando há o conflito há necessidade de se chamar todos até o código de processo civil diz isso a necessidade de se chamar todos os atores envolvidos secretarias municipais estaduais de habitação os próprios registradores ministério público defensoria justamente para achar uma solução consensuada e permitir que aquela população seja beneficiada ali com uma urbanização naquele núcleo para a adoção de uma solução adequada com a qualificação de construções instalação de infraestrutura essencial oferecimento de serviços e equipamentos públicos não se poderá precedir da necessária participação do poder público aqui como eu falei e demais atores envolvidos nas múltiplas políticas públicas associadas à regularização fundiária então o indeferimento do pedido só vai fazer do pedido no sentido de instauração de reúbe só vai fazer com que em um futuro um conflito seja instaurado e seja judicializado e aí vai lá na frente ter que se discutir verdadeiramente a possibilidade de reúbe então existem diversos argumentos que podem ser utilizados no sentido de forçar o município implementar a reúbe porque é de sua atribuição fazer isso o gestor público tem o dever de implementar parâmetros urbanísticos para dispensar o bem para a sua população para a população de sua cidade e aqui a gente diz que a reúbe s constitui em dentrimento a remoção forçada a solução gestional prioritária então a busca pela regularização fundiária pela aplicação dos instrumentos urbanísticos da 13.465 o envolvimento de políticas públicas pertinentes à implementação de infraestrutura essencial serviços e equipamentos públicos com substancial e importante diretriz de atuação da DPE maiormente na sua atuação nos termos do 554 que trata dos custos vulneráveis então todos esses argumentos envolvidos podem ser colocados de forma administrativa para fazer com que o município volte atrás e verdadeiramente utilize ou instaure a REUB sendo que no pedido tenha-se certeza de que tudo que a lei solicitou já esteja lá e ainda na recalcitrância no sentido de não se voltar atrás o município não voltar atrás que se judicialize utilizando esses pontos mostrando que não foi feito a administrativa mas que de uma forma ou de outra se tudo estiver dentro das normas da lei da REUB vai sim se desembocar em um procedimento de regularização fundiária porque é essa essência da própria legislação de trazer urbanização a esses núcleos urbanos informais que existem em nossa cidade sobretudo porque diversas legislações já foram postas e tiveram seu sucesso como foi falado de certa forma mas falharam e falharam muito não é à toa que foi necessário a edição dessa medida provisória convertida em lei para se tentar formalizar essa situação que a gente conhece muito bem e aqui eu finalizo e me coloco me coloco minha disposição para eventuais dúvidas pessoal alguma pergunta podem levantar a mãozinha abrir o microfone ou colocar aqui no chat acho que estão todos sabidos hoje ninguém não deixou dúvida hoje Ed quando você Lucas quando você falou do 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 intervalozinho aí eu não estou bem minha dor de cabeça passou e tudo aí depois eu não só sou eu o pessoal também pode querer eu digo poxa porque pessoal eu antes de começar estava com a dor de cabeça uma vontade de brincar mas eu também falei da dor de cabeça eu falei do do intervalo mais chamei a atenção porque você estava com dor de cabeça estava estava muito mas melhorou melhorou é porque a gente vai falando 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 vai se enfogando esquece ela aí ela some às vezes ela está aí você que esqueceu que ela está eu normalmente normalmente eu não tenho não esses negócios mas desde cedo desde cedo me pegou e olha que eu não consumi nem álcool no final de semana se fosse se eu tivesse consumido seria o que? a culpa é do álcool nem foi nem foi nem consumi eu acho que ninguém tem perguntas acho que não viu doutor Alex então eu vou me encerrar eu vou te contar aí eu estou à disposição Eugênia muito obrigado a você eu estou à disposição eu vou vou dizer meu e-mail você vai disponibilizar esse material? eu vou vou disponibilizar vou mandar para você e aí você manda para o pessoal eu vou colocar meu e-mail aqui na verdade Alex Raposo tá escrito Alex Raposo é R-A-P-O-S-O arroba defensoria.ba.def.br estou à disposição aí para os colegas servidores e estagiários todo mundo para vou encaminhar também vou encaminhar também vou encaminhar o modelo de solicitação do Pará também eu tenho aqui também um procedimento de reúrb eu não digitalizei eu estou em casa porque agora a gente guarda as coisas em casa no trabalho eu não digitalizei mas como tem nome de muita gente aqui pela LGTB eu não quis eu não quis mostrar eu daqui entendeu? aí eu tinha que eu disse não vou mostrar o que eu achei aqui estava tudo e aí eu vou disponibilizar entendeu gente? então eu vou repetir meu e-mail é Alex Raposo R-A-P-O-S-O arroba defensoria.ba.def.br vou botar aqui bota aí Ed por favor eu estou no núcleo fundiário qualquer dúvida que a gente possa verdadeiramente ajudar a gente está nós estamos disponíveis eu quero agradecer eu quero agradecer a Gidepe na pessoa de Ed e de Dr. Clércio que está em outro evento não pôde participar conosco hoje o convite que nos foi feito para participar desse curso é muito proveitoso a gente poder discutir com o pessoal essas nossas nossas práticas também exitosas que a gente tem o conhecimento que a gente adquire com esse intercâmbio com diversos colegas também de outras de outras de outras defensorias porque a gente tem grupos que tratam de ter desses temas com desses temas com com outros defensores e aí também falar que esse curso é muito bom porque a gente trouxe a participação de duas pessoas está falando com o Ed antes da gente começar a participação de duas pessoas que podem trazer verdadeiramente o olhar fora do que o defensor e de quem trabalha na defensoria tem que é o próprio registrador que é a Ervison que ele traz ali a visão dele diversos exemplos que não são caros ao defensor que não está no espectro do defensor do servidor do estagiário e também da própria advogada Carla pela experiência dela em atuação em REU porque por ser operador apesar de ser operador do direito tanto como o advogado o defensor público ele fica impedido de algumas de algumas práticas de práticas comerciais e isso pode ser passado através da advogada porque aqui o público não é só de defensor a gente tem aqui estagiários servidores que atuam também e podem atuar posteriormente no âmbito dessa temática então eu acho muito interessante essa colocação essa participação dessas duas pessoas diga-se de passagem que são pessoas que tem um conhecimento muito muito profundo acerca desse tema de regularização fundiária então é isso eu deixo aqui meu contato meus agradecimentos a todos inclusive que estão aqui até agora me ouvindo muito obrigado e até um próximo curso essa é a penúltima aula a próxima aula acho que é depois de amanhã com Betânia e com Elvis aí a gente finaliza mas a gente que agradece também a sua participação obrigado a colaboração que teve aí com a gente transmitindo todo esse conhecimento esse vasto conhecimento então obrigado a todos e aí a gente fica por aqui vou encerrar e até a próxima aula um abraço